Gente, isso aqui é a bolinha de chuva com banana, o que é banana aqui, deve ter feito vídeo mostrando as bananas, o que é uma banana aqui, o que é uma banana para fazer, é a bolinha de chuva, é para mim ter mostrado como eu comecei a fazer, mas esqueci, não é que eu esqueci, é porque eu estou sem o meu a ring light minha quebrou, eu estou sem ela, não está dando para mim fazer vídeo, é isso aqui é a bolinha de chuva que eu vou fazer, essa massa, agora para esquentar, aqui está a massa, aí eu vou pôr o que para fritar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, vamos lá Gente, eu uso o bolinho como está ficando, depois eu vou pôr açúcar e canela neles O açúcar Então, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então, vamos lá